O Dream League Soccer 2025 tá deixando a galera toda ensandecida. Todo mundo sempre fica naquela curiosidade de qual jogador vai subir o overall e qual vai cair pra saber se vai valer ou não vender e upar o novo jogador pra se transformar em carta preta. E é por isso que hoje vamos reagir juntos a esse vídeo aqui ó, desse canal onde ele mostra os 30 melhores jogadores que estarão no Dream League Soccer, pelo menos na opinião dele. Vamos lá então mano, já deixa o like aí, já se inscreve e ativa o sininho. Na, mano, na lista começamos com o 30º lugar pro Ter Stegen que aparentemente não mudou nada, né? Mudou assim um quesito ali no goleiro e tal, mas o overall final mesmo tá 84. E Emiliano Martínez, oi cara, o Martínez tendo uma moral, né? Subindo o overall aí pra 84, 29º melhor jogador do DLS, pelo menos esse cara tá dizendo, né? Não sabemos se é informação verídica ou se é um chute do cara. Lembrando que os gringos normalmente eles têm um acesso a mais que a gente aqui no Brasil, né? Eles ficam sabendo de coisas que a gente só sabe semanas depois. E o Rubem Dias, ó, Rubem Dias, zagueiraço sempre, mantendo também o overall. Mais um cara de defesa agora, o Salibá, o William Salibá, 83, subindo pra 84. O Rudiger, ah mano, o Rudigão eu gosto dele. Rudiger subindo pra 84, 83 no dia que o cara postou, né? Que o overall do DLS 24 altera sempre, é sempre não, né? Mas direto os caras atualizam. E vem aí o Bruno Fernandes. Ah, velho, o Bruno Fernandes é muito bom ali no controle de bola, ó, 90, estamina 91. Ele vai melhorando nesse quesito, mas o over dele segue o mesmo. Brazuca em primeiro da lista, 24º melhor jogador do DLS é o Rodrigo, de 83 pra 84. Deixa aí nos comentários quantos Brazucas vocês acham que vai estar nessa lista e qual será o melhor jogador do game. Seguimos, hein? Agora também fala português, mas esse é de Portugal, é o Rafael Leão. Já é interessante pra caramba no over atual, né? 84 ali, velocidade e aceleração 91, controle 90. Vai ser um cara fundamental pra você ter no seu time ali, principalmente na ponta esquerda. E dando sequência a Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ah, mano, aí eu acho que aí é um fã, né? Eu também queria que o robozão nunca perdesse o over até melhorasse. Mas a gente tem que ser cientes que a idade chegou, né, cara? E ele jogando lá no futebol árabe, dificilmente a FTG vai trazer um overall maneiro pra ele. Pode ser que os caras façam aí no futuro, né, cartas especiais de jogadores que já tiveram auge. Mas eu acho que não, né? Aí o Messi mantendo 84, assim, né, pra bater de frente com o robozão. O Messi é muito lento, isso aí que pega nele. Mas, obviamente, é um cara que dá pra você jogar ali no meio. Vai te ajudar bastante. Courtois, oi. Por enquanto, o melhor goleiro, né? 20ª posição pra ele, mantendo 85 de overall. Teve outros gringos que já tiraram o over dele. E, ó, a rapaziada tá achando que o Alisson tá no auge. O Alisson nem o Ederson ficaram na lista dos melhores goleiros do mundo. Acredito que a FTG leva isso em consideração e vai tirar o over do Alisson. O Alisson é o cara mais beneficiado aí da história da FTG. Van Dijk passou ali também subindo pra 84, 85, né? Vai ser um zagueiraço fundamental. E aqui o Odegaard. Tirando o Haaland, é o melhor jogador da seleção norueguesa, na minha opinião. E subindo pra 85, vai ser um dos melhores do jogo. Ah, agora um ponta-direita, hein? Já tinha um esquerdo aqui, é o Rafael Leão. Ponta-direita pro Saka, 85 de over. Hum, melhorou ali no controle, na aceleração. Importante, hein, mano? Importante essa parada. Vai ser muito apelão se seguir realmente esse over. Valverde no meio. Todos os gringos estão cravando isso, cara. Todo vídeo que a gente faz de react, aparece o Valverde ali e ele tá subindo. Galera tá confiante aí com o Uruguaio. E vai ser muito bom, né? Com esse over. Bernardo Silva, melhor português da lista até então. Velocidade é onde ele peca mais, né? Tipo o Messi. Mas o cara tem vários outros overs aí interessantes, como a estamina, né? Que é a resistência. E vai ali o som pra ponta esquerda, superando o Rafael Leão. Não supera em velocidade. Mas, obviamente, se você upar ele pra carta preta, ele vai chegar no 100. Décimo segundo, hein? Já estamos chegando quase nos 11 melhores. Lewandowski. Eu acredito que não vai ser assim, não, mano. Na minha opinião, o Leva vai cair de over. Não vai subir. No máximo mantém, mas... Ah, cara, subir não tem como. Phil Foden. Décimo primeiro melhor. Agora, superando os outros também pra ser o melhor ponta direita até então. Ele tá subindo pra 85. É verdade que no City, né, mano? Tem essa moral ali. O cara ganhou muita coisa por lá. Tem o nome e tal. Mas eu não acredito nesse over. Assim como eu também não acredito no Griezmann. Hum... Tô achando que esse cara aí não manja muito não, hein, véi. Se ele estiver chutando, como eu tô achando agora que ele tá, ele não vai ter informações privilegiadas. Porque, ah, não é possível, mano. Será? Lautaro Martini subindo pra 85 centroavante? Salah... Ah, parou, véi. Parou. Salah 86? Acho que não. Quando o cara tava no auge do auge, a FTG não fortaleceu. Aí agora que eles vão dar? Difícil, mano. Kevin De Bruyne. Aí tá normal, né? 86 tá aceitável. Na minha opinião, né? Mas vai dizendo aí o que vocês acham nos comentários. O Rodri. Esse sim, mano. Tá no over absurdo. Pra mim, mano, o Rodri é cracaço, né? Ele arrebentou na Euro 2024. Mas é aquele cara que não aparece tanto, né? É um maluco que fica ali mais pra marcação também. Ele faz um papel ali diferente daquele clássico camisa 10. E vamos com o Judy Bellingham. Subindo pra 86. Será que o Bellingham fez um campeonato, fez uma temporada tão absurda assim pra chegar na prateleira dos 86? Hum... Sei não, hein? Passe 90. Controle 92. Resistência que a estamina ali 90 também. Melhorou em vários quesitos, né? Velocidade ficou igual a aceleração. 78. Melhorou um pontinho. Harry Kane. Ah, também não, mano. Na moral. 86 pra ele. Eu acho que é demais, cara. Manter de novo? Hum... Sei não, hein? Mas, ó. Pra mim, o Harry Kane nem tinha 86. É sério, mano? Que ele tá com 86? Eu não olho mais os caras que aparecem na lista, né? Eu só jogo o modo online do Dream League Live. E o Vini Malvadeza, esse sim, se ele ganhar realmente a bola de ouro, aí merece, né? Vinizeira só falta jogar melhor na seleção brasileira, que ele não joga nada. Literalmente nada na seleção. Mas no Real Madrid, ele arrebenta. Agora, mano, top 2. 86 também. Tô achando que o cara não vai botar ninguém em 87 não, hein? Mas ele botou o Mbappé à frente do Vini. Ah, será, cara? A aceleração aí do Mbappé sobe pra 95. O chute também, 95. Apelão demais. Ele subiu algumas coisas, mas perdeu ali no controle também. Só o controle que ele perdeu. O resto, ele subiu um em cada na aceleração e também no chute. Melhor. Melhor, melhor do DLS 25 vai ser o Haaland. Quer ver? Ah lá. Sabia, mano. 86 também. Então, o cara, pelo menos, nisso, ele foi mais justo, né? Tem uma galera que tá dando 87 aí pra vários jogadores. O Haaland, 91. Chute, 95. Será? Sem mudar nada. O passe ali mudou, né? Ah, também ali, 95 de 93 pra 95 também aumentou. Mas é isso, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa lista. Se realmente é o top 30 de vocês. Montem aí nos comentários pelo menos o top 5. Ou se você tiver vontade de escrever, monta o top 30 seu aí também. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado pra você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch pra PES 2021, pra 2017 e 2013. Tudo isso pra PC. E tem a opção que vai com o jogo junto pra você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files pra PES 2020 e PES 2021. Tamo junto é nóis e até a próxima!